E o Politicando está em mais uma solenidade. Desta vez, nós estamos aqui no auditório da Prefeitura de Manaus. Mais de 4.500 profissionais da área de educação estão recebendo uma valorização pelo trabalho que vem exercendo junto à Prefeitura de Manaus. E, é claro, o objetivo do Politicando é de conversar com as autoridades aqui presentes. Mas, desta vez, nós elaboramos por múltipla escolha. Será que as autoridades estão aptas a responder as perguntas do Politicando? E na infância e na adolescência deles, hein? Quem foi o professor ou aquela matéria mais carrasca que eles tiveram? É o que nós vamos saber a partir de agora. Eu digo uma coisa em relação aos professores. Você não pode falar, claro, o nome do professor, mas quem era aquela matéria ou então aquele professor que era um carrasco na sua vida, hein? Eu só tive bons professores. Tem professores, a minha primeira professora, a segunda, ainda sou apaixonado por elas. Sou grato a elas pela educação que me deram e pelas condições que o povo de Manaus me deu. Então, a educação faz parte da nossa vida e, certamente, você tem um professor que é sua referência, assim como eu também tenho. Perfeito. Vai lá, meu irmão. Valeu. Bom trabalho. Agora, Santo, me diga uma coisa. Qual era aquela matéria ou aquele professor que dizia assim, pelo amor de Deus, papai vai me matar porque eu vou não tirar nota barra. Rapaz, incrível que pareça não é matemática, que eu sempre fui bom de matemática. Olha, que bacana. Você foi bom de canto? Português, né? E a gente lutou muito. A gente vem da periferia, cara. E na periferia, antigamente, a educação não era uma boa. Hoje, não. Já melhorou muito. Mas, graças a Deus, a gente pôde sempre estar ali estudando, acreditando que o futuro pra gente, que não tinha coisa nenhuma, era a educação. Ah, então, se tu participou, pelo menos, já... Tu fez o menino do ensino médio, né, Santo? Boa, eu tenho um superior, pô. Eu sou graduado em Direito Ambiental. Olha aí, não sabia. Então, vamos responder algumas perguntas aqui do CM7, nosso quiz aqui do CM7. Tu pode ler porque é o seguinte, aqui não tem resposta. A resposta é sempre do final. Sandro, é o seguinte. Antagonismo significa o quê? Criar antes, criar agonia nas pessoas, ser egoísta, brincar com crianças, ou rivalidade ou oposição? Como é que é, mano? Antagonismo. Não entendi aí as coisas. Antagonismo significa o quê? Criar antes, criar agonia nas pessoas, ser egoísta, brincar com crianças, ou rivalidade ou oposição? Acho que é criar antes, né? Errou! Tenho certeza, né? Não, não tenho. Tá. O verbo aferir está relacionado o quê? A machucar, localizar, manchar, medir ou capacitar? Uma eternidade depois. Deixa eu ir agora. Vamos deixar as duas. Fugiu! Bom, o vereador e professor François, ele é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus. Um dia bastante histórico, né? Para toda a categoria. Agora sim, o professor vai ter uns olhos bastante especial na vida agora de cada cidadão aqui da nossa cidade. Sim, o professor é a mola mestre da educação, é aquele verdadeiro maestro, é o que faz com que a qualidade de ensino realmente aconteça. Então, mais do que justo, que seja devidamente valorizado pela gestão pública municipal e isso está acontecendo agora. Agora, professor, a gente sabe que o senhor é de dar aula, o senhor está ali explicando, o senhor é um dos grandes parlamentares, mas o senhor não pode fugir de uma pergunta. Qual era o professor ou qual era aquela matéria que o senhor dizia assim? Pelo amor de Deus, me ferrei. Pre-ri-ri-go! Física era uma matéria que realmente não estava entre as minhas queridas, assim. O B, só olha o ponto C, olha lá. Olha o ponto A, então, olha só. Olha só se você achou confuso. Olha lá? Olha aí, pessoal. Olha aí. Olá. Um grande beijo e abraço para vocês. Física? Física. Tu não pode falar o nome do professor, né? É, não, mas é importante, é importante. Tive que estudar, tive que passar e parabenizo todos os professores de física, porque a sua disciplina é muito importante. Mas agora o professor François não vai fugir do nosso múltiplo escolha aqui do CM7, né? O senhor vai responder algumas perguntas aqui. Mas, François, é o seguinte. Uma pessoa que tem lisura é aquele que escorrega facilmente, trabalha em um salão de beleza, é íntegra e honesta, é teimosa e insistente ou produz cosméticos? Íntegra e honesta. Íntegra e honesta, perfeito. Segunda pergunta. Qual das palavras abaixo é uma oxítona? Anzol, casa, furo ou cegonha? Eu acredito que é anzol, né? Anzol. Em tempo de alimentação, uma pessoa frugal é o quê? Uma pessoa o quê? Frugal. Em tempo de... Em tempo de alimentação, uma pessoa frugal. Frugal. Está aí o termo que eu não conheço. Não sei. Na frase, João passou no concurso, o sujeito é inteligente, estudioso, competente, aprovado ou João? João, claro. Aquele que revela inquietação, aflito e angustiado é o quê? Ansioso, 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 ansioso ou ocioso? Ansioso, né? Ansioso. A palavra breu pode significar o quê? Breu. Pão de milho, irmão, tecido, felicidade ou escuridão? Escuridão. Qual é o plural de chapéu? Bonéis, chapéus, cartolas, chapéus ou chapelotas? Acredito que chapéus. Chapéus. Chapéus, sapatos ou roupa usada, quem tem... Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Eu já era seu fã, agora eu sou mais fã do CM7. E aí, tudo jóia? Nonato, eu posso me sentar aqui? Posso? É, pode que... Tudo bem, coisa... Rapaz, desde que eu conheço o Nonato, acho que... Nonato, acho que... Há quanto tempo tu tá com o mesmo peso, hein? Mesmo peso, mesmo cabelo, mesma feição. Olha, desde que eu suspendi o jantar da minha vida. É, os asiáticos dizem o seguinte, que o café da manhã você toma sozinho, o almoço você convida os amigos e o jantar você oferece aos inimigos. O que é mesmo? Sopa de lobo! Provisó! Desde que eu passei a... A atender as orientações médicas, eu naturalmente passei a manter o meu peso. Rapaz, eu mesmo peso, acho que 20 anos. Isso me permite jogar dois futebolzinhos por semana, toda quarta. E todo sábado. O que é brabo! E dando cada vez menos trabalho pra bola. É verdade. Nonato, né, a gente tá ocupando um cargo bastante importante na ouvidoria do nosso município e isso é um trabalho gigantesco. Agora, Nonato, hoje é um dia bastante especial aos professores, né? Os nossos grandes educadores, mestres, né? Que muitas vezes estão aí no batente, né? E ao mesmo tempo dando a sua contribuição para a sociedade. É uma nova administração e que tá reconhecendo tudo isso, né? Perfeitamente. É hora, não é, Tiago? Dos gestores públicos, né? De um modo geral, os vinculados à educação, a começar a praticar o que se diz há tanto tempo, né? Em retórica, mas que não se vê na prática, né? Que é priorizar, priorizar a educação, né? Priorizar de forma efetiva, né? Não é só na palavra. E a gestão da Rio Almeida, ele tem um compromisso em fazer diferente, né? Fazer bem feito. Fazer o que muita gente não vinha fazendo. Não é isso? Dar essa atenção. A educação é um segmento fundamental, né? Tudo passa pela educação. Todas as mudanças, né? Tudo que se pode pensar em termos de futuro, passa pela educação. E tudo aquilo que vem como ação de profundidade na área da educação, tem que ser aplaudido pela sociedade. O secretário também faz parte desse momento especial, né, secretário? Isso aí realmente é uma contribuição. O nosso muitíssimo obrigado a todos esses educadores que fazem parte da nossa vida, né? Exatamente. Nós estamos convictos, né? Que não se pode mudar uma sociedade sem qualificar, sem educar, sem capacitar. Isso passa também pela recuperação econômica de Manaus. Passa também por toda essa parte do desenvolvimento socioeconômico e cultural. A gente sabe que o grande problema de Manaus é de base. E os educadores fazem parte dessa transformação. Então, tu vai responder aqui a múltipla escolha aqui do CM7 Brasil. Nós fizemos algumas perguntas aqui. Se tu não conseguir responder, tu pode dizer assim, passa, tá bom? Radia é o seguinte. Se você for a um empório, estará indo a que local? Um ponto turístico importante de uma cidade? Edifício onde se reúne os fiéis para exercer seu culto? Estabelecimento comercial que vende vários tipos de mercadorias, terrenos arborizados destinados à recriação ou um passeio de estudo ou observação? Letra C. Letra C, vamos lá. Um homem maroto é aquele cheio de manias e espertezas, que ainda é adolescente menino, que cresceu à beira-mar, viciado em chocolate ou aquele que dirige qualquer uma embarcação ou aeronave? Letra A. É, cheio de mania e esperteza. Tá aqui, ó. Radia, leniência é uma palavra que significa o quê? Agradável, violento, desumano, riqueza ou pobreza? Eu passo isso daí. Perene, Radia, é o quê? É o mesmo que eterno, perpétuo, calmo, tranquilo, duro, difícil, fácil, descomplicado, grandioso ou gigante? Letra A. Olha, letra A. Em um lugar sujo, imundo ou intinamente, desorganizado, é o quê? É um terreiro, é um hangar, é um casebre ou é um galpão? É um terreiro. Tem terreiro organizado, tá? A palavra breu pode significar o quê? Pão de milho, irmão, tecido, felicidade ou escuridão? Escuridão. Vamos ver, é, vamos ver aqui, apontou, olha aí, 60 pontos. Pelo menos... Errei um, mano. Errou um, olha, pelo menos tá apto. Se fosse no concurso, estaria... Tinha acertado 90%. Tava bom, né? Tava bom, mano. Mais ou menos. E nada melhor que conversar com os próprios professores, os protagonistas desse momento tão especial. Mas me diga uma coisa, depois desse evento aqui, vocês voltam pra sala de aula. Dá vontade, muitas vezes, de puxar aquela orelha daquele menino e dizer, menino, cala a boca! Faz um tempo, cala a boca! Olha, pra te ser sincera, falando a verdade mesmo... Doído, doído, doído. Doído do peito. Dá vontade, sim. Dá vontade de puxar a orelha. Mas aí você lembra que você também já foi criança, né? E que no seu tempo não era muito diferente também, né? Toda criança é levada, né? Toda criança é levada, sim. E a gente lembra também que não é muito aconselhável, porque os tempos são outros. Hoje em dia o professor não tem mais essa autoridade pra bater, pra puxar a orelha. Mas é mais assim, na minha época tinha pelo menos aquela orelha de burro. Não, não tem não. Na minha época tinha a orelha de burro. Nossa, que dali eu charagava em casa. É, eu lembro, mas atualmente não tem mais, não existe mais isso. Agora é o seguinte, ser professor, isso aí é uma vocação? É algo que vem do berço realmente? Porque muitos professores estão aí, muitos deles chegam em sala de aula com problemas dentro de casa, com problemas de saúde, mas tem que dar sua contribuição. O professor é uma vocação realmente? Sim, o professor é uma vocação. É algo que vem do coração, vem de dentro. Se você realmente sente, nos primeiros momentos dá pra você sentir se você tem ou não vocação. Se você não tem, é melhor empreender em outra coisa, em outra profissão, porque o ser professor é assim, é a essência, vem de dentro e você já traz. É tipo um gente, você já traz que você. Agora, na sua época, qual foi o professor mais carrasco que a senhora tinha? Ou então aquela matéria que a senhora dizia assim, essa vou pegar uma palmada a mamãe? Olha, eu tive uma professora que realmente, ela era muito carrasco. Deixa eu ver se você é português? É do primário, era professora primária. Ah, primário. Tá, era assim, eu pedi dela pra ir ao banheiro, ela não deixou. Aí eu fui pedir de novo, ela não deixou e brigou, né? Não vai, não vai, já passou a merenda, não vai. Tá bom, se quiser, faça aí mesmo na cadeira. Meu Deus! E eu fiz. Ainda levou bronca? Eu fiz, ainda levei bronca. Eu fiz xixi na sala de aula. Eu tava agoniada, né? Ela não deixou. Agora, me diga uma coisa, da sua época lá, como estudante, desde pequenininha até a fase da adolescência lá, qual era a matéria que a senhora tinha maior medo, hein? Matemática. Matemática. Na época da palmatória? Não, não era na época da palmatória, mas eu tinha muita dificuldade, como eu sempre converso com meus alunos. Naquela época não tinha reforço, né, assim, dado pela prefeitura, pelo estado. Então, o nosso reforço, eu, meu reforço era no intervalo. Eu tinha um amigo que ele era muito fera em matemática, então, no intervalo, ele me ensinava as questões. Dois mais dois. Três. Acertou. Quatro mais cinco. 24. Acertou. Miserável. Aí, na hora da prova, eu me dava bem se eu pegasse esse reforço. Mas eu tinha que deixar de merendar, né? Agora, tinha aluno que ficava colando, assim, na carteira, na barriga, né? Na borracha, na parede ainda, hein? É verdade. Tinha uns colegas que colavam mesmo. Ei, cara, passa cola. Mas eu tinha muito medo. Pra mim, se eu pegasse uma cola, o professor olhasse pra mim, ele ia achar. Só no meu olho. Muita técnica de cola, hein? Ih, Rafa! Esqueceu de falar daquela do papelzinho dobrado também. Papelzinho na caneta, naquelas canetas transparentes. No IEA, eu tinha umas colegas que colocavam cola, colavam embaixo da saia. Aí, na hora, levantava, assim, a pontinha. Tinha que ser muito rápido, né? Isso foi incrível. Mas se eu fosse fazer, eu acho que só de um professor olhar pra mim, ele sabia que eu tinha uma cola. Minha gestão tá aí, ó. Mais um politicando, desta vez, ao lado de duas educadoras que realmente estão dando a sua contribuição para a sociedade. Oferecendo o que há de melhor na hora, para a educação das nossas crianças e também dos nossos jovens. Fica aqui os nossos agradecimentos, acima de tudo, a esses educadores. Que possam ter uma vida longa, repleta de boas energias e sempre. É o que nós esperamos e o que nós desejamos a todos vocês, educadores. Valeu, gente! Obrigado! Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau! Já começa uma movimentação por aqui. Parece que daqui a pouquinho a iluminação vai ficar exposta a toda a população e parece que as autoridades já estão por aqui. Vamos falar com alguns deles. O secretário é Mirti Salles. Você sabia que a senhora nem poderia estar nesses eventos? Eu não poderia, por quê? Porque a sua beleza chama muita atenção em todo mundo. A senhora não muda, sabia? Olha que a gente lhe acompanha desde a época da televisão e realmente... Não fale que me acompanha desde que era pequena, por favor. Não, não, que isso. Não, mas já... Tem pouco tempo. E quando a senhora volta para a televisão? Só Deus sabe. Ano que vem, quem sabe? Mas o trabalho lá na secretaria está sendo um trabalho gigantesco e bastante importante. A gente tem visto as suas viagens pelo interior e aqui na capital também, né? Isso é um grande desafio na sua vida? Sim. Sim, trabalhar com cidadania, na realidade, é uma coisa que eu faço há muito tempo, né? Desde que eu era repórter, depois apresentadora, depois na Câmara, eu sempre trabalhei nessa área de cidadania, que é atendimento ao público, que é o que a Sejuski faz também, trabalhar a cidadania. É um desafio porque a Sejuski, ela tem três secretarias executivas, aliás, três, desculpa, seis secretarias executivas dentro dela. São seis pastas diferentes, mas se o objetivo... Comandado por uma mulher, né? É, comandado por uma mulher, mas se o objetivo é fazer cidadania, nós estamos tocando o barco. Agora é um mês bastante importante. A gente tem visto que, realmente, depois de algumas campanhas publicitárias no Brasil todo, as mulheres agora estão tendo coragem de denunciar os seus agressores, coisa que não acontecia antes. O que se dá a isso, secretária, em relação mesmo a esses trabalhos que vocês vêm realizando também dentro do estado do Amazonas? Inclusive, há até uma confusão em relação a essa questão dos números, porque o fato de aumentar os números de denúncias não significa, necessariamente, só o aumento da violência. Houve um aumento por conta da pandemia, mas houve também um aumento na coragem das mulheres. Todas as vezes que as mulheres procuram mais, aumentam o número de denúncias. E elevam, é claro, os números, elevam-se aí os percentuais. Quando uma mulher, por exemplo, vê algum caso de grande repercussão nacional que alguma mulher se encoraja e denuncia, ela se sente encorajada. E ela ouve uma mensagem de encorajamento, ela diz, quer saber, eu vou denunciar, eu não vou mais aguentar esse caso de violência. Uma pessoa, quando casa ou quando namora, é para ser feliz, não é para ser infeliz. Então, se está sendo infeliz, se ela está sendo, de alguma forma, pressionada, se ela está sendo violentada, seja psicologicamente ou fisicamente, é hora de ela dar um basta. Porque ninguém casa para ser infeliz. As pessoas casam para ser infelizes. Agora, secretária, não dá um ânimo, um up, quando uma mulher corresponde a uma agressão, muitas vezes, aí você diz, toma de vagabundo. Toma de vagabundo. É tipo a vingança? É tipo uma vingança, assim, toma ali. Mas também, não, mas agressão não. Mas pelo menos que cada um possa seguir a sua vida, né? Olha, para ser bem sincero, tem homens que merecem uma boa surra, sabe? Porque um homem que é covarde ao ponto de bater na companheira, eu acho que ele merece uma boa surra também. Porque alguns homens confundem o fato de eles serem mais fortes, de eles terem uma força física maior do que a da mulher. Eles confundem e acham que eles têm que resolver tudo no braço. Não é no braço que se resolve. É na conversa. É no diálogo. E se não dá certo, separa. Tanto o homem deve procurar a felicidade dele em outro lugar, quanto a mulher tem o direito de buscar a felicidade em outro lugar. Agora, secretária, existe um caso de um amigo nosso que apanhou de um travesti, né? Tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Nesse caso, se configura também, lê Maria da Penha nesse caso, porque apanhou feio. Olha, é um caso de violência também, né? É um caso de um crime de violência contra a mulher, porque assim, a violência doméstica não necessariamente ela tem que acontecer somente do homem para a mulher. Existe a violência doméstica também que é cometida por mulheres. Ah, agora sim. Então, nesse caso, se enquadra. E existe a violência doméstica também, onde o homem apanha da mulher. Fílico! Terceiro dourado! Vergonha! São pouquíssimos casos raros que a gente tem que procurar realmente com uma lupa. É uma vergonha. Mas acontece também. Tem homem que apanha da mulher. É muito raro, mas acontece. A senhora, de vez em quando luta, assim, um waitá, um jiu-jitsu, um boxe, assim, para pelo menos, num momento como esse, tentar se defender, assim, se acontecer alguma coisa ou não. Ou a missálise é daquela mais tranquila, calma. Não, eu lutava capoeira, né? Eu lutava capoeira, nunca fiz artes marciais, mas assim, eu não aconselho a mexer comigo. É conselho de amigo, assim, tipo, se a pessoa quiser sobreviver ou chegar em casa, eu aconselho a não mexer. Tá bom, secretária. Tchau, 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 tchau.